A França está situada na Europa, enquanto a Rússia está localizada na Eurásia. A extensão territorial total da França abrange 549 mil quilômetros quadrados, enquanto a Rússia possui uma extensão territorial total de pelo menos 17 milhões de quilômetros quadrados. A França possui uma área florestal de 172 mil quilômetros quadrados, enquanto a Rússia possui uma área florestal de pelo menos 8 milhões de quilômetros quadrados. A área agrícola da França abrange aproximadamente 285 mil quilômetros quadrados, enquanto a Rússia tem cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. A costa marítima da França estende-se por aproximadamente 4.853 quilômetros quadrados, ao passo que a Rússia tem uma costa de cerca de 37.653 quilômetros quadrados. A população total da França é de aproximadamente 67 milhões de habitantes, enquanto a Rússia possui uma população de pelo menos 143 milhões de habitantes. A densidade populacional na França é de 123 pessoas por quilômetro quadrado, ao passo que na Rússia essa densidade é de pelo menos 8 pessoas por quilômetro quadrado. O crescimento populacional anual da França é de 0,27%, enquanto na Rússia é de pelo menos 0,07%. A população feminina total da França é de aproximadamente 35 milhões de habitantes, enquanto na Rússia a população feminina é de pelo menos 76 milhões de habitantes. A população masculina francesa é de 32 milhões de habitantes, em contraste com a população masculina da Rússia, que é de pelo menos 66 milhões de habitantes. A França possui uma expectativa de vida ao nascer superior à da Rússia, sugerindo um bom estado geral de saúde e qualidade de vida na França. A França possui um índice de mortalidade inferior ao da Rússia. A taxa total de fecundidade na França é de 1,83%, enquanto na Rússia é de pelo menos 1,49%. A taxa de natalidade da França é de 10,9%, enquanto na Rússia é de pelo menos 9,6%. O PIB per cápita da França é de mais de 43.658 dólares, e a Rússia tem um PIB per cápita de pelo menos 12.593 dólares. A taxa de crescimento do PIB na França é de 2,56%, enquanto na Rússia essa taxa é de pelo menos menos 2,06%. O índice de desigualdade na Rússia é maior do que na França, sinalizando diferenças significativas na distribuição de recursos e oportunidades entre os estratos da população nos dois países. O índice de liberdade econômica da França é de 65,9%, enquanto que a Rússia tem um índice de liberdade econômica de 56,1%. A dívida pública da França equivale a 116% do valor do PIB, ao passo que a dívida pública da Rússia equivale a 20% do valor do PIB. A taxa de inflação na França é de 5,22%, enquanto na Rússia é de pelo menos 6,70%. A Rússia tem uma maior proporção de população abaixo da linha da pobreza em comparação com a França. A taxa de desemprego na França é de 7,1%, e na Rússia é de pelo menos 3,1%. A França possui maiores despesas com educação do que a Rússia, o que indica um compromisso relativo com o desenvolvimento educacional e o capital humano na França em comparação com a Rússia. A taxa de desemprego juvenil na França é de 7,2%, enquanto na Rússia é de pelo menos 3,9%. A França tem maiores despesas com saúde do que a Rússia, refletindo um investimento mais substancial no sistema de saúde francês em comparação com o sistema de saúde russo. A Rússia possui uma força de trabalho superior à da França. A Rússia possui maiores despesas militares e de segurança do que a França, sugerindo um comprometimento financeiro mais elevado na área de defesa e segurança na Rússia em comparação com a França. O produto interno bruto da França é de 2,9 trilhões de dólares, enquanto que a Rússia tem um PIB de pelo menos 2,06 trilhões de dólares. A Rússia possui imposto sobre valor acrescentado igual ao da França, indicando uma carga tributária igual sobre o consumo na Rússia em comparação com a França. Conforme constatado pelo Relatório Mundial de Felicidade, a população francesa é mais feliz do que a população chinesa. O índice de percepção de corrupção na Rússia é mais elevado do que o da França. A Rússia possui mais leitos hospitalares por mil habitantes do que a França, o que pode indicar uma infraestrutura de saúde mais robusta e maior capacidade para atender as necessidades médicas da população. O nível de poluição atmosférica na França é de 11%. A Rússia tem um nível de poluição atmosférica de pelo menos 12%. A taxa de alfabetização de adultos na Rússia supera a da França, refletindo um maior nível de habilidades educacionais na população russa. A Rússia apresenta uma taxa de obesidade adulta mais elevada em comparação com a França. Essa diferença pode ser resultado de uma combinação de fatores econômicos, sociais e de saúde que afetam as escolhas alimentares e os estilos de vida das pessoas em cada país. A França e a Rússia possuem sistema de saúde pública. A França possui população com acesso a fontes de água melhorada superior à da Rússia. A Rússia possui mais médicos por mil pessoas do que a França, o que significa que há mais médicos disponíveis para atender a cada mil pessoas na Rússia em comparação com a França. Essa diferença na densidade médica pode ser influenciada por vários fatores econômicos e de políticas de saúde. A França possui uma expectativa de vida escolar superior à da Rússia, o que sugere um sistema educacional mais robusto na França em comparação com a Rússia. A expectativa de vida escolar é uma métrica que indica quantos anos, em média, o indivíduo pode esperar passar na escola ao longo de sua vida. Essa diferença pode ser influenciada por vários fatores econômicos e educacionais. A Rússia possui uma porcentagem de usuários da internet superior à da França. Isso pode indicar maior acesso à tecnologia e ao comércio eletrônico na Rússia, o que pode ter implicações econômicas, como o desenvolvimento do comércio online e a inclusão digital. A Rússia possui uma produção de eletricidade superior à da França. Isso significa que a Rússia provavelmente possui uma infraestrutura energética mais desenvolvida e uma maior capacidade de atender à demanda por energia, o que pode ter implicações econômicas, incluindo a competitividade industrial e a disponibilidade de energia para a população. A Rússia possui uma rede ferroviária mais extensa do que a França, o que indica um sistema de transporte ferroviário mais desenvolvido e uma maior conectividade dentro do país. Isso pode influenciar o comércio, a logística e o desenvolvimento econômico, já que uma rede ferroviária eficiente é fundamental para o transporte de mercadorias e pessoas. A Rússia possui um maior número de aeroportos em comparação com a França, o que reflete uma infraestrutura de transporte aéreo mais extensa e desenvolvida. Isso pode impactar o setor de turismo, o comércio internacional e a conectividade global, afetando indiretamente a economia de ambos os países. A Rússia possui mais estradas do que a França, o que sugere uma infraestrutura de transporte terrestre mais desenvolvida. Isso pode influenciar o comércio, a logística e a eficiência no transporte de mercadorias. A Rússia possui mais hidrovias interiores do que a França, o que indica uma maior capacidade de transporte fluvial de mercadorias e pode afetar positivamente a eficiência logística e o comércio, potencialmente contribuindo para o desenvolvimento econômico da Rússia.